Sua lista de chamada está passando, faça o favor de colocar nos comentários Presente no Borba Bumbum! Seu treino de hoje está mara, como sempre E nada de desistir, chegou até aqui, vamos até o final, tá? Se você não sabe o que é, aqui em cima um link explicando tudinho sobre o nosso projeto Fica comigo que vai começar Gente, é o seguinte, o treino de hoje é para trabalhar o glúteo máximo Todos os dias desse mês a gente tem treino de glúteos aqui no nosso canal Porque o foco é chegar em dezembro com o bumbum bem arrebitado Então todos os dias é o nosso projeto Borba Bumbum, tá bom? Eu sei que tem muita gente que vê o vídeo que não curte e que não é inscrito no canal Então faz favor, dá uma curtidinha aqui Jogo rápido, se inscreve no canal para você não perder nenhum dia de treino, fechado? Ó, tá um ventinho gostoso aqui, deixa eu dar uma ajeitada no meu cabelo Qual que é o movimento de hoje? Glúteo máximo é a parte maior do seu bumbum O movimento de hoje é esse aqui, ó Vamos parar de enrolar e vamos fazer Cotovelo embaixo do ombro Você tem que ativar o seu pé, deixar o seu pé retinho Você vai subir como se fosse empurrar o teto ou o céu E aí você vai descer cruzando o joelho sobre a outra perna Então empurrei para o alto, desci cruzando, beleza? Então prepara aí para começar, deixa a sua coluna retinha Me olha sempre de lado ou então fica me olhando aqui, ó, para baixo, tá bom? 3, 2, 1, preparou e foi Subir, desci, cruzando Uma, subir, desci Duas Quantas repetições são, Carol? Três, continua aí, tá? Quatro, os meninos estão contando Sabe quantas repetições são, gente? 100 Ai, que delícia Esmaga o popô lá em cima e volta É a nossa meta Todos os dias fazer pelo menos 100 movimentos para trabalhar o popô Esmaga o popô lá em cima e volta Lembra do que eu sempre falo? Sempre falo em todos os vídeos a respeito de consciência corporal É você pensar na musculatura que você está trabalhando Então aqui no caso você está trabalhando o quê? Essa banda aqui do bumbum, da perna que está levantando Então foca nesse ladinho do bumbum, tá? Esmaga o bumbum na hora que você está lá em cima e desce cruzando Por que você vai descer cruzando? Você vai descer cruzando que é para pegar também uma outra porção do seu glúteo A porção um pouquinho mais lateral do seu glúteo, tá? Então a gente desce cruzando por um motivo especial E a gente sobe empurrando o teto por um motivo mais especial ainda Que é pegar a maior parte do seu glúteo máximo, tá bom? Esmaga em cima, desce cruzando Gente do céu! Carol, eu senti, estou sentindo um pouco da perna de apoio A outra perna Normal você sentir a outra perna Por quê? Porque ela está ali, fazendo uma forcinha para se sustentar Se ela começar a doer muito Ou você sentir um desconforto muito grande nas costas Você apoia a mão no chão, tá? Essa aqui, no caso a mão contrária da perna que você está usando Então se você está levantando a sua perna esquerda A mão que você vai apoiar no chão é a direita Fechado? Sempre assim para manter a ordem aí nas suas costas Faltam 10 para completar 50 9 8 Jesus e Maria José 7 Não para 6 Está quase Está quase 5 Esmaga o popô 4 3 Só mais duas Última Ai que delícia! Tem outro lado ainda, tá? Eu vou virar Só para você ficar enxergando direitinho a minha perna Mas você pode só trocar a perna, tá? Então eu vou virar para você me ver direitinho Gente, eu posso ficar aqui? A luz não está atrapalhando? Meu rosto? Não? Então beleza, então eu vou ficar Ó, ativa seu pé, mesma coisa Se o seu joelho começar a doer, enrola uma toalhinha aqui embaixo dele para apoiar, tá bom? 3, 2, 1, valendo! Subir e descer 1 2 Descendo, cruzando, não esquece 3 Continua 4 5 Ai, ai, ai 6 Esmaga lá em cima 7 8 Não para 9 10 10 Mais um pouquinho Gente, pico de contração é onde? O pico de contração é quando você está lá em cima com a perna lá no alto Nesse momento, é o momento que o seu glúteo tem que estar mais contraído Então pensa, ó, chegou lá em cima, aperta o popô Chegou lá em cima, aperta o popô Ai, minha outra perna está doendo Lembra da dica? Ó, mão no chão para estabilizar Nunca apoia a mesma mão que você está usando Olha como eu fico, meio torta, né? Então sempre a mão contrária Esmaguei Desci, cruzando Esmaguei Desci, cruzando Força, gente! Tá quase já Eu sei que tá doendo Tá doendo a outra também Eu sei porque aqui também tá doendo Vamos junto Eu te mando energia e você me manda energia Vem Força Só mais um pouco Joelho doeu, você já sabe o que você tem que fazer, né? Botar uma toalhinha ali embaixo Pra segurar mais Pra ficar mais fofinho no apoio Ai, gente! Tá difícil Não para, não me deixa Eu sei que não tá fácil Não deixa a perna descer menos que isso Descer não, subir Dez Nove Ai Oito Levanta esse calcanhar Sete Eu quero lá em cima Seis Bem alto, bem alto Cinco Não me deixa Quatro Não me abandona Três Dois Ah, última, última Uh! Desce com cuidado Volta devagarzinho E eu vou te dar uma outra opção aqui ainda Você pode colocar caneleira Se você tiver caneleira aí e quiser treinar mais pesadão Coloca caneleira pra fazer a próxima E volta o vídeo Faz mais uma série Vai dar 100 de cada lado Vai ficar perfeito Vem cá Você curtiu o vídeo? Você não esqueceu de curtir não, né? Você curtiu? Você já compartilhou? Chama mais amigas Mais pessoas pra participar do nosso Borba Bumbum E não esquece de usar a nossa hashtag Borba Bumbum no Instagram Pra eu te conhecer também Pra eu saber que você tá treinando comigo E lembra que eu falei lá naquele primeiro vídeo? Todo mundo que estiver participando Postando no Instagram a hashtag Borba Bumbum Toda semana A minha equipe Eu e minha equipe A gente vai entrar e ver quem tá mais assíduo no projeto E a gente vai mandar um brindizinho pra você Combinado? Então posta muito no seu Instagram Não esquece Essa hashtag aqui O meu Instagram tá aqui embaixo também Outros vídeos aqui no canal Pra você entrar Pra você complementar seu treino E amanhã a gente se vê Tchau!